Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos ao minicurso Flora do Cerrado Diversidades e Coleções Botânicas. Eu sou a professora Wélia, bióloga, e irei ministrar esse minicurso juntamente com a professora Maria Fernanda, que irá acompanhá-los nas atividades propostas na nossa sala virtual. Bom, então, nesse minicurso, nós abordaremos as características, importância e conservação da flora do cerrado, conceitos, tipos e importância das coleções botânicas. Dentro das coleções botânicas, nós iremos trabalhar especificamente com o herbário, falando algumas definições e objetivos, e também sobre a coleta e o preparo de material botânico para a inclusão em herbário, focando principalmente nas técnicas para a confecção de essicatas. Bom, o nosso minicurso, ele tem como objetivo capacitar os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas quanto à importância da constituição de acervos botânicos do cerrado. Esse minicurso, ele será ofertado por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, e irá contemplar uma videoaula, quatro fóruns de discussão e uma atividade prática, com cargo horário total de 60 horas. Bom, pessoal, para dar início ao nosso curso, iremos abordar algumas características do bioma cerrado. Nós sabemos que o bioma cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e que ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, representando cerca de 24% de todo o território brasileiro. Esse bioma, ele abriga mais de 12 mil espécies de plantas vasculares, das quais grande parte apresenta valor alimentício e medicinal. As vegetações do domínio do cerrado, elas variam conforme os condicionantes ambientais. Os principais tipos são classificados entre formações florestais, formações savânicas e formações campestres. As formações florestais, elas compreendem a mata ciliar, que é uma mata densa e alta, que acompanha rios de médio e grande porte, apresentando árvores que atingem de 20 a 25 metros. A mata de galeria, que é floristicamente distinta da mata ciliar, apresenta docel fechado, com árvores variando de 20 a 30 metros de alta. A mata seca inclui formações florestais, que não estão associadas ao curso d'água, e apresentam diferentes índices de deciduidade, com extrato arbórico com altura entre 15 e 25 metros. Já o cerradão caracteriza-se pela composição mista de espécies, tanto do cerrado quanto da mata de galeria e da mata seca, e apresenta árvores com altura média entre 8 e 15 metros, com as copas se tocando. Possui uma menor concentração de alumínio no solo em relação às outras fisionomias. Dentre as formações savânicas do cerrado, identificam-se quatro principais tipos, que são o cerrado, senso estrito ou sentido restrito, o parque de cerrado, o palmeiral e as veridas. Dentre as formações savânicas do cerrado, identificam-se quatro tipos principais, o cerrado sentido restrito ou senso estrito, o parque de cerrado, palmeiral e verida. O cerrado sentido restrito ou senso estrito é uma formação predominantemente arbórea ou arbóreo-arbustiva, com cobertura das árvores variando de 5 a 70% e altura de 2 a 8 metros. Os parques de cerrados apresentam ocorrência de árvores concentradas em pequenas elevações de terreno, conhecidas como murundus, que são ladeados por formações herbáceas nas depressões alagadas nos períodos chuvosos. Já os palmeirais são caracterizados pela presença marcante de uma única espécie de palmeira arbórea, colonizando terrenos bem ou mal drenados. Então nós podemos citar como exemplo a macaúba, que é conhecida pelo nome científico Acrocomia aculeata. Nas veredas ocorrem nos fundos de vales e em cabeceiras de drenagem, e a vegetação característica dessas veredas é a presença do buriti, que é a mauritia flexuosa. Por fim, as formações campestres, que correspondem ao campo rupestre, que trata-se de uma fitofisionomia predominantemente arbórea e arbustiva, com eventuais árvores de pequeno porte. Essas árvores se desenvolvem em altitudes superiores a 900 metros, sobre afloramento rochoso, apresentando fortes endemismos de plantas raras. No campo sujo, nós temos o predomínio de gramíneos, com a presença de arbustos e árvores anãs. E no campo limpo, nós temos a presença de gramíneos, com folhagens que não as ultrapassam em altura. No geral, as plantas do cerrado, elas apresentam algumas características bem peculiares, que são consideradas formas de adaptações aos diferentes estresses que o bioma apresenta, como alternâncias de estações chuvosas e secas, fogo, solos em altas concentrações de alumínio e pobres em nutrientes. Então, esse quadro aqui mostra os estresses estacionais, que são alternância de estação chuvosa e seca e o fogo. Em relação à alternância de estações chuvosas e cercas, as plantas, elas desenvolvem raízes profundas, que permitem que elas acessem a água que é armazenada no solo profundo durante os períodos de baixa disponibilidade de água e de alta demanda evaporativa, mantendo a fixação de carbono e a transpiração. Podemos citar aí, com exceção, as herbáceas, que não possuem raízes profundas e são plantas sazionais. Em relação ao fogo, ele é extremamente importante para o florescimento e para a germinação de parte dessas plantas. Então, esse esquema aqui vai mostrar a vegetação do cerrado e o grande desenvolvimento das raízes de algumas espécies em função da distribuição de água no solo. Então, como nós podemos observar, as espécies A e C apresentam raízes profundas, que elas se desenvolvem em busca dessa água presente no subsolo. Na figura B, a gente pode observar as herbáceas ou gramíneas, que são plantas sazonais e que, portanto, não apresentam raízes profundas. Bom, em relação aos estresses permanentes, nós temos os solos do cerrado, compostos com alta concentração de alumínio e pobres em nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. Então, essas características também conferem algumas adaptações às plantas, como, por exemplo, vai interferir nas formas de crescimento, na presença de estruturas lignificadas, nas folhas espessas e com cutículas proeminentes. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas estruturas só para a gente poder ilustrar. Então, nós temos aí uma espécie do cerrado, com a estrutura do caule bastante característica, o caule é bem tortuoso, apresentando estruturas lignificadas. Lembrando que essas estruturas, elas são importantes para que a planta possa resistir ao fogo. E aí, nós temos também outra espécie, apresentando as folhas com paredes celulares bastante espessas e cutículas espessas também. Então, essa adaptação, ela impede a perda excessiva de evaporação de água através das folhas da planta. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a conservação da flora do cerrado. Então, todos nós sabemos que o cerrado, ele tem sofrido intensa redução da extensão da sua vegetação, devido à expansão agrícola crescente e o extrativismo predatório das espécies frutíferas. Diante da grande devastação que esse bioma vem sofrendo, torna-se importante para fins de conservação das espécies, a obtenção de informações ecológicas referentes ao padrão de distribuição dessas espécies arbóreas, estrutura genética de suas populações, grau de erosão genética e fatores determinantes da variação genética das espécies, que são informações importantes que devem ser obtidas de forma a prevenir a extinção das populações das espécies arbóreas do cerrado. A partir da última década, vem se intensificando os estudos genéticos em populações de espécies arbóreas de florestas tropicais também, com amostragens adequadas tanto de populações quanto dentro das populações, além do uso de tecnologias genéticas que são adequadas para auxiliar na quantificação dessa diversidade. Assim, o estudo da estrutura genética de populações pode fornecer informações preciosas para o planejamento e execução de programas de conservação de uma espécie. Algo que também pode auxiliar nesses estudos são as coleções botânicas, que é o foco do nosso manicurso, que abrigam os espécimes coletados e as informações associadas para cada indivíduo e para cada população de cada espécie. Essas coleções botânicas são imprescindíveis para o estudo da biodiversidade e fundamentais para pesquisas taxonômicas e também filogenéticas, além de subsidiar estudos conservacionistas. Bom, mas o que são coleções botânicas? Então, as coleções botânicas podem ser definidas como reuniões ordenadas de vegetais ou de parte deles para fins científicos. Essas coleções podem ser de plantas vivas ou mortas devidamente armazenadas. Cada coleção vai receber o nome e a sua existência em uma determinada instituição, que pode ser uma instituição de ensino ou pesquisa. Essas coleções apresentam finalidades bem estabelecidas, pois necessitam de espaço físico, dedicação do corpo de pesquisadores da instituição e gasto financeiro para sua manutenção adequada. Bom, então nós vamos conhecer aqui quais são os principais tipos de coleções botânicas. Então, nós temos o herbário, que é onde é armazenado plantas ou partes delas secas, a carpoteca, que é onde é armazenado frutos e sementes, a xiloteca, onde armazena madeira, a palinoteca, onde armazena grão de pólen, o laminário, que armazena células e tecidos vegetais, os bancos de germoplasma, onde são armazenados o patrimônio genético das plantas, sobre a forma de sementes, DNA e tecidos, e o horto botânico e jardim botânico, onde são armazenadas uma ampla diversidade de plantas. Bom, então como eu falei anteriormente, nesse minicurso nós vamos focar especificamente no herbário. Então, o que vem a ser um herbário? Então, o herbário é uma coleção de plantas, ou de parte delas, secas, armazenada em armários próprios. E essas coleções são organizadas em ordem alfabética, de famílias ou de gênero. Então, qual o objetivo do herbário? Então, o objetivo do herbário é possibilitar e manter a comunicação científica entre os taxonomistas do mundo. Para a confecção desses herbários, nós precisamos de amostras de plantas. A coleta de amostras dessas plantas, de determinada flora, é realizada por meio de excursões planejadas para esse fim. Os principais materiais utilizados em campo para essa coleta são o caderno de coleta, que é onde você irá anotar todas as informações que foram observadas ali na planta, tesouros de alpoda e de poda ou facão, que são instrumentos utilizados para coletar as partes das plantas, saco plásticos e fita crepe, que são utilizados para o armazenamento desse material botânico, jornal, papelão e prensas, que vão ser utilizados para a secagem desse material, GPS para que você possa marcar a planta, na qual você está coletando o material botânico, e máquina fotográfica, para que você também possa registrar as características da planta, que irá auxiliar na identificação posterior. Para a coleta de material em árvores muito altas, são necessárias, por exemplo, esporas, escadas ou cordas e etc. Bom, então, todo esse material coletado para compor o herbário, ele deve estar o mais completo possível, isto é, deve apresentar folhas, flores e flutos. Plantas coletadas apenas com folhas, elas devem ser coletadas novamente com folhas e frutos, por exemplo, em uma próxima estação, de forma que a sua representação, ela fique completa na coleção. Se você for fazer a coleta de árvores, arbustos e trepadeiras, recomenda-se coletar, quando possível, três ramos de dimensões de 40 cm de comprimento e até 25 cm de largura. Agora, se você for trabalhar com herbáceas, coleta-se a planta inteira, ou seja, com raiz, caule, flor, folhas e frutos, né? E esses frutos, eles podem ser mantidos no material coletado ou, quando muito volumosos, colecionados à parte, né? Eles podem ser colecionados secos ou em solução líquida de álcool 70%. Bom, então, como eu falei anteriormente, todo esse material coletado, ele deve ter os seus dados anotados no caderno de campo, tá? Os dados do caderno de campo, eles são extremamente importantes, por quê? Porque, posteriormente, eles serão transcritos para a etiqueta que vai acompanhar cada espécime na coleção, tá? As informações indispensáveis sobre cada espécime coletada, elas são anotadas nesse caderno, ok? E quais são essas informações? O número de coleta, tá? Ou seja, se você coletou a planta pela primeira vez, coleta um, se coletou pela segunda vez, coleta dois, tá? E assim por diante. A procedência ou local de coleta, né? Onde que essa planta foi coletada, a data da coleta, o nome dos coletores e as observações sobre a planta e algumas informações gerais, né? Quais seriam essas observações? Por exemplo, coloração do fruto, coloração da flor, né? Que são características importantes e que podem auxiliar na identificação posterior da espécie. Bom, então, após a coleta desse material, ele tem que ser acondicionado, né? De forma correta, né? Então, os exemplares de cada espécime coletado, eles devem ser armazenados com fita crepe, formando um ramalhete, né? Nessa fita crepe, você deve anotar o número correspondente à planta no caderno de coletas. Esses ramalhetes, eles serão acondicionados em sacos plásticos resistentes para serem transportados, né? Até o local da secagem das plantas. Bom, então, depois desse armazenamento, nós vamos proceder à secagem do material orgânico, tá? Então, inicialmente, né? Nós vamos precisar de superfícies planas e resistentes, né? Que são denominadas prensas. Essas prensas, elas geralmente são confeccionadas de madeira, né? Como o exemplo que mostra, né? Podem ser quadros de ripas de madeira com dimensão de 42 por 30. Bom, então, como que a gente vai proceder, né? A montagem desse material. Então, sobre uma dessas superfícies de madeira, apoia-se o papelão, tá? Conforme mostra a figura A. Sobre a face lisa do papelão, apoia-se uma folha de jornal dobrado ao meio, né? E entre a folha, uma cópia do material botânico devidamente identificado com o número de coleta, tá? Então, depois que você fizer todo esse procedimento, né? Você vai unir as duas prensas e vai fazer uma amarração nela, ok? Essa amarração, ela pode ser feita com uma corda, com um barbante. A gente também deve levar em consideração algumas observações importantes sobre o processo de prensagem dessas plantas, tá? Então, as plantas herbáceas que ultrapassam as medidas da prensa, elas devem ser cuidadosamente dobradas em V, N ou W durante o processo de prensagem. Para o processo de secagem das plantas, é importante levar em consideração algumas observações. As plantas herbáceas que ultrapassam as medidas da prensa, elas devem ser cuidadosamente dobradas em V, N ou W durante o processo de prensagem. As flores delicadas, elas devem ser protegidas, né? Envolvidas com lençol de papel ou papel higiênico. E evita-se colocar o jornal, no jornal, mais de uma cópia de material botânico. Bom, no momento em que estiver colocando a planta no jornal, ela deve ser manuseada, evitando a sobreposição das folhas e flores, né? Porque se houver sobreposição, isso vai dificultar na hora da identificação da espécie, tá? Após a coleta, essas amostras, elas podem ser secas ao ar livre, né? À sombra, ou à estufa com circulação de ar a uma temperatura de 35 a 40 graus Celsius por um período de 5 dias, tá? Então, é possível o manuseio desse material botânico quando ele ainda está úmido. Depois de seca, é impossível qualquer alteração sem danificá-lo, porque a planta, ela vai ficar desidratada e muito frágil. Então, aqui eu coloquei para vocês como que a gente vai fazer para fazer a montagem da essicata, né? Então, nós já fizemos a coleta do nosso material. Esse material, ele já passou pelo processo de secagem, tá? E agora ele está pronto para que a gente possa montar a nossa essicata, né? Então, como que vocês vão fazer? Vocês irão utilizar, né? Uma cartolina branca nas dimensões de 42 por 29,5, tá? Nessa cartolina branca, vocês irão colar ou costurar, né? A parte da planta que foi desidratada. Nessa cartolina, nós também colocaremos uma etiqueta no canto inferior direito, medindo de 12 por 9 centímetros. Essa etiqueta, ela irá conter as seguintes informações. O nome do herbário, no qual a essicata será depositada, a família, nome científico, o nome vulgar da planta, o local de coleta, o nome dos coletores, o determinador, ou seja, o nome do especialista, né? Do taxonomista que identificou essa espécie, a formação vegetal e algumas observações sobre a planta, como, por exemplo, coloração das folhas, coloração dos frutos. Porque o que acontece? Quando essa planta, ela é desidratada, a coloração dessas estruturas modifica, né? E isso dificulta também no processo de identificação da espécie. Para finalizar a montagem da essicata, ela precisa de uma capa protetora, tá? Essa capa protetora, ela é confeccionada de papel manilha, né? E possui uma metragem estabelecida também, que é de 42 por 59 centímetros. Bom, pessoal, então, depois das essicatas prontas, elas serão armazenadas em armários, né? Que são denominados herbários. Então, aqui são algumas referências, né? Que nós utilizamos para compor essa aula, tá? E eu vou deixar para vocês também mais algumas informações sobre esse conteúdo na nossa sala virtual. Bom, pessoal, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a proposta da atividade prática para o nosso minicurso. Então, a atividade era ser realizada da seguinte forma. Cada acadêmico deverá confeccionar uma essicata de uma espécie vegetal do cerrado, tá? E essa essicata, ela deverá ser devidamente identificada. Depois de pronta, vocês irão fotografá-la e irão fazer a postagem na nossa sala virtual. O passo a passo de como realizar a atividade também estará postado na nossa sala, além dos materiais complementares que irão enriquecer ainda mais os seus conhecimentos sobre os assuntos que foram abordados até aqui, tá? Desde já, eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e conto com a participação de todos no nosso minicurso. Obrigada e até mais! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti